Muita saia para fazer a obra de Deus Muita saia para fazer a obra de Deus Você está com o ouvido atento, a voz do Senhor Você acha que o inimigo está satisfeito por nós? E com o nome De Jesus Cristo Os ninhos de Satanás Fazendo isso Não Leva para tua casa Esta noite a tua vitória Aleluia Leva a tua vitória Leva a tua vitória Leva a tua vitória Aleluia Leva Será que tem jeito ainda Deus? Será que ainda vai dar certo? Será que vai ser resolvido? Será que eu continuo? Ou será que eu não faço mais? Como está dizendo Quanto eu vou fazer? Ele vai Abrir o caminho Para começar a refazer Para o que ficou para trás Tudo diferente Sim, meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele disse Aleluia E diz para ti Aleluia Eu te chamei para cantar Aleluia Aleluia Aquele conjunto Aquele conjunto De adolescente Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vai se cumprir Vai se cumprir Glória a Deus Vai se cumprir Aleluia Vai se cumprir Glória a Deus Valha Valha Valha